Música Música Chukho maya pisho Chukho maya pisho Sainho rithi sho Naisar ve raja nai Oh 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 Naisar ve raja nai Chukho maya pisho Sainho rithi sho Naisar ve raja nai Oh oh Naisar ve raja nai Naisar ve raja nai Oh oh Naisar ve raja nai Naisar ve raja nai Música Música Naisar ve raja nai 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 Mára já não é rá, mas não é rá. Mára chanheira bote toh yá chai dingalai Kionla saath musha tamo, sae nori thesa tamo Kionla saath musha tamo, sae nori thesa tamo Kionla maio juni juni azambaritam Kionla maio juni juni azambaritam Nain sardbe raja alai ho ho Nain sardbe raja alai ho ho Nain sardbe maia alai Čnkho maia pisho, sae nori thisho Nain sardbe raja alai ho ho Nain sardbe raja alai ho ho Çukho maia pisho, sae nori thisho Nain sardbe raja alai ho ho Não é isso mesmo, não é nada